A vida me sorri então Recolho os cargos que deixei no chão Milhares de recordações Transformam tudo em questões E essa daqui é pra você Se eu pudesse desfazer Tudo de errado entre nós E apaga cada lembrança sua Que ainda existe em mim Eu sei que nada que eu diga vai trazer O longe pra mais perto de mim dessa vez Porque gostar de alguém Vai ser sempre assim Irreversível A vida ri de mim então Percebo o quanto é triste Te esperar em vão Mas acho forças pra cantar Quem sabe você possa me escutar Eu só queria te dizer Se eu pudesse desfazer Tudo de errado entre nós E apaga cada lembrança sua Que ainda existe em mim Eu sei que nada que eu diga vai trazer O longe pra mais perto de mim dessa vez Porque gostar de alguém Vai ser sempre assim Irreversível A cada passo que eu dou pra frente Sinto o meu corpo indo pra trás E a cada hora que vivo o seu sentido Parece me fazer te querer cada vez mais Eu trago em mim apenas um sorriso Braços abertos pra te receber Mas acabo sempre triste e sozinho Procurendo uma maneira de entender Se é irreversível para mim Então é irreversível pra você Se tudo tem que ser assim Então deixa ser Mas só queria te dizer Se eu pudesse desfazer Tudo de errado entre nós E apaga cada lembrança sua Que ainda existe em mim Eu sei que nada que eu diga vai trazer O longe pra mais perto de mim dessa vez Porque gostar de alguém Vai ser sempre assim Irreversível é só o fim Irreversível é só o fim pra mim Irreversível de Deus